Fica aí Bru, fica aí, não... Já tem um tempo que eu vou notando tudo estranho E o problema é que ninguém sabe Pachar correndo e parar com essas coisas vou pé Fechei contigo não quero perder tempo Não vou botar um 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 tempo Fica com isso, ele é ruim E aí, eu não sei o que é isso. 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 Tá botando o mim já, botando o mim. Vou botar os alas no topo, amigo. É isso daí, pede aí pra onde é? Eu não sei o que é isso. Aqui eu não corro. É isso aí, eu não tenho o que é isso. É isso daí. Lá eu não vou parar. E aí, eu não vou parar. Não, não move na cara. O que foi isso aí, mano? Já não me enganou? Tchau. E aí. Certo. Tchau, tchau.